Obrigado, pastor Eurico. Passa a palavra agora ao pastor Marco Feliciano. Vossa Excelência dispõe de um tempo de três minutos. Senhora Presidente, deputada Erika Kukai, Tony Reis, doutora Ana Paula e o outro membro que precisou se ausentar. Fico feliz em participar dessa audiência pública, embora ela pareça mais um seminário do que uma audiência pública. Os assuntos que aqui são pertinentes, na verdade, pouco foram abordados. Como disse bem o deputado Eurico, nós estamos falando aqui sobre a resolução do Conselho. Sobre o que deve ser feito com a pessoa que está sofrendo e se ela pode ou não buscar o atendimento. Mas como foram tocados outros assuntos, eu gostaria aqui de também falar. Por exemplo, nessa reunião eu marquei aqui pelo menos umas cinco vezes a palavra fundamentalista, obscurantismo, inquisição e só faltou caça às bruxas, Tony. Só faltou a gente colocar a gente nesse patamar de sermos caçadores de bruxas. Eu já me encontrei com você várias vezes, nunca lhe faltei com respeito. Trabalhei junto com a deputada Erika Kukai, talvez ela não se lembre, mas na época que falamos aqui sobre a questão do que foi famigerado, tomado como nome ruim a lei das palmadas e apoiamos o projeto. Então sempre há um respeito nessa casa. É a primeira vez que eu participo de uma reunião como essa, onde existem pessoas da comunidade que você representa, Tony, que nós não fomos ainda, até esse momento, hostilizados. Eu quero parabenizar, porque é a primeira vez que eu não sou hostilizado, não sou xingado, não sou apedrejado. Aliás, faltou agora uma salva de palmas ao pastor Eurico. Porque embora eu não concorde com o que vocês falaram, nós a quem respeita aplaudimos vocês. Mas ninguém apoiou ele, a não ser, se eu não me falo a memória, pelo som, deve ser a única psicóloga do Brasil que foi punida por ter tratado pessoas que foram procurá-la dentro do seu estabelecimento. Mas como eu disse, eu queria desconstruir aqui algumas coisas que foram faladas. Quando se mostra números, a comunidade LGBT, ela sempre exerceba, coloca num número gigantesco. Você mostrou ali que na marcha deu quase 4 milhões de pessoas. A Folha de São Paulo, com índices e dados técnicos, mostrou só 270 mil pessoas. Num país onde todos compõem, dizem que é um país homofóbico, e lembrando que homofobia, como disse o pastor Eurico, é ódio e violência contra gays, você mostrou ali na telinha que nos últimos 31 anos houveram 3.800 mortes. É lamentável isso. Lamentável 3.800 mortes. Mas num contingente de 31 anos, ou seja, se fosse feita uma média, são 10 mortes por ano, no universo de 200 milhões de habitantes. Num país onde por ano se mata 1 milhão de bebês, de crianças. Num país onde, só no meu estado de São Paulo, esse mês, matou-se mais soldados do que na guerra do Iraque. Então, nós não lutamos contra os seus direitos. Nós não lutamos contra os seus direitos. Inclusive, eu falo sempre abertamente, embora eu tenha recebido o prêmio, se não me falo de memória, o prêmio Pau de Sebo. Fui o terceiro mais votado pela comunidade LGBT como o maior homofóbico do Brasil. Aliás, eu sou o terceiro. Tem dois piores do que eu. Eu nunca pratiquei violência contra ninguém. A minha briga não é contra o movimento. A minha briga é contra os ativistas. Porque os ativistas querem tudo. Tudo e um pouco mais. Aqui, agora há pouco mesmo, a nossa deputada Erika Cocay, ela citou aqui que negros e índios os colocou no mesmo patamar dos gays. Negro nasce negro, ele não tem como mudar. Índio nasce índio, ele não tem como mudar. Mas orientação sexual se muda. Eu conheço pessoas que eram gays e agora não são mais gays, são casados e têm filhos. Como é que se faz isso? Como é que se propõe isso? E conheço pessoas que eram casadas e hoje já não são mais casadas e tornaram-se homossexuais. É por isso que entra o campo da psicologia e é isso que nós estamos discutindo aqui. Eu não queria que ninguém mais nos taxasse como homofóbicos, como obscurantista, como caçador de bruxos, nem como fundamentalista. Eu acho que o nosso diálogo tem que ser em nível intelectual, como está sendo aqui agora. Estamos colocando aqui o desagravo do deputado pastor Eurico, é o mesmo desagravo que o meu. E de repente alguém está pensando aqui, só tem dois pastores aqui para discutir esse assunto, só esses dois que são contra tudo isso. Na verdade não. Quando se fala do assunto homossexualidade aqui nessa casa, vai em off falar com cada um dos deputados, a maioria deles, 90%, são tudo contra tudo que é feito aqui. Mas quando você pede apoio a eles, eles dizem, não, não posso, porque a mídia vai vir em cima de mim, vão desconstruir a minha imagem, eu vou ser chamado de retrógrato, não vou ser progressista e coisas mais. Então o que eu quero saber aqui é como é que fica a posição da pessoa que ela não quer ser. Ela nasceu homem, nasceu mulher. Até a palavra heterossexualidade, homossexualidade, para mim, elas deveriam ser abolidas do dicionário. Porque nasce homem e nasce mulher. Quando nasce um bebezinho, nenhum pai, nenhuma mãe pega o bebezinho, chacoa ele no colo e diz aqui, aqui está uma identidade de gênero. Não se diz aqui, está um menininho que vai ser chamado de gay no futuro, nem uma menininha que é lésbica. O pai fala menino e menina, homem e mulher. Você citou agora há pouco ali o artigo 5º da Constituição, onde fala sobre nós, sobre o direito da Constituição. Na mesma Constituição, no artigo 226, ainda fala e continua lá que casamento é só entre homem e mulher. O Supremo não mudou a lei, o Supremo não tem essa legitimidade. O Supremo arguiu numa instância. Então, só para que não fique aqui desconcertado, por favor, deputada, só para que eu possa falar, porque o assunto é pertinente. Para que ninguém pense que existe aqui uma trama contra gays, gente que quer torturar gays. Não, nós não queremos. Nós só queremos saber o que se faz com as pessoas que têm vontade de mudar. É essa a função dessa audiência pública. E deixando aqui, pedindo, quase que apelando, para que no dia 20, essas pessoas que foram convidadas, a doutora Ana Paula e o doutor Tony Reis, possam estar aqui, porque aí na mesa vão estar pessoas do vosso métier. Eu não sou psicólogo e o Eurico não é psicólogo. Nós não sabemos discutir nos termos lógicos e técnicos, mas essas pessoas vão estar. E eu espero contundentemente que vocês estejam aqui para nos dar uma avaliação. Muito obrigado.